De volta pra vocês com o nosso programa. E agora a gente vai falar de moda. Bom, a gente sabe que a gente ainda está no inverno, ele ainda acontece, principalmente à noite, vem aquele friozinho, né, de dia, o tempo tal, já começando a querer ficar mais ameno, às vezes ele fica um pouquinho feio, às vezes fica mais bonito, com o sol lindo. E a gente agradece, né, porque o friozinho indo embora, vem logo a primavera. A gente vai falar agora de algumas tendências ainda, algumas dicas de looks pro inverno, que a gente sabe que está acontecendo, mas também setembro já está aí, né, primavera já está chegando, graças a Deus, né, gente? O frio vai embora. E com isso, vem muitas novidades, vem muitas dicas. Quem vai conversar com a gente e explicar um pouco mais é a consultora de imagem, Rafaela Reis, que já está aqui e vai passar aí pra gente todas as dicas e novidades dessas estações lindas. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Então, seja bem-vinda novamente aqui, é tão bom tê-la aqui. Então, quando a gente fala de inverno, a gente também fala dessa transição, né, porque eu acho que a gente já está passando por ela. A gente tem de dia o clima mais ameno, né, temperaturas mais altas, à noite vem aquele frio, onde a gente tem aquela necessidade de colocar um casaco, às vezes até toca, né, dependendo do grau do frio. E é assim mesmo, né, como que funciona essa transição? O que você diz de referência que a gente pode ter, né, o que levar sempre na nossa bolsa, como casaco, enfim. É, a gente tem que ver, assim, né, que principalmente Curitiba, que a gente tem várias estações no mesmo dia, quando você vai sair de manhã, está bem frio, geralmente. E a passa-chave, primeiro, no inverno, a gente geralmente tem aquele pijaminha, aquela roupinha feia por baixo, já pode descartar ela, porque, né, no meio-dia vai esquentar, você vai ter que mostrar ela para o mundo, então não precisa. Mas você tendo um casaco e um lenço, cachecol, talvez um gorro, então às vezes você sai de manhã, você está com uma blusinha mais leve por baixo, mas aí você coloca um casaco mais quentinho, um lenço legal, assim, que fica harmonioso, fica diferente, daí vai passando o dia, o sol vai saindo, vai ficando mais quente, você consegue tirar o casaco, e, né, pra noite, quando for retornar pra casa, ou sair, você coloca o casaco de novo, que daí vai ser... Então o casaco sempre. Casaco sempre. E o lenço é uma ótima opção, que deixa bem mais charmoso, traz um pouco de personalidade no look, né? Com certeza. A gente vê ainda que tem, assim, algumas peças, como botas, over me, muita gente usa, muitas mulheres gostam, eu acho que é algo que veio pra ficar. Ela é só pra se usar no inverno mesmo, e outono, ou a gente pode até usar na primavera, quando o dia não está tão quente, está mais friozinho, o vento mais gelado, o que você acha? Pode sim, é assim, a bota é muito de conforto, assim, se você sente muito frio no seu pé, na sua perna, não é tão indicado, mas se não está tão quente, né, às vezes a gente pode tirar a meia calça, usar com uma saia mais curtinha, ou com um vestidinho, porque daí você tem esse look mais fresquinho, e você tem a bota pra dar uma compensada. Eu acho que é super útil, assim, super legal, a bota, eu acredito que veio pra ficar mesmo. Não vai sair. Não vai sair. Eu adoro, é lindo. Eu acho super bonito, super sexy, feminino, sensual, então eu acho que ela tem todas as suas qualidades, né, e ela acompanha quase todos os looks de uma maneira linda. Bacana. E cor? Porque quando a gente fala em cor, primavera remete a muito colorido, né, cores, assim, mais chamativas, e o inverno a gente já sabe que são tons mais neutros. Desses tons, o que nunca cai de moda no inverno, vamos falar de outono, inverno, que nunca sai de moda, que aquela cor sempre vai estar nessa estação. Então, é o preto. Preto. O preto, o branco vem junto, né, mas o preto a gente está acostumado, ano frio, tem aquele casacão preto, tem aquele look, eu não sei se é porque está tudo mais cinza, tudo mais sem graça, as pessoas já estão mais desanimadas, então o preto traz esse pouco de depressão, assim, né, aquela força. Mas a gente vê bastante, que já teve ano passado, teve esse ano, o verde militar, que é uma coisa bem legal, bem elegante. O Marsala, que também faz uns dois, três anos, que ele foi muito moda, e ele ainda está junto da gente. Então, assim, essas cores mais terrosas, que são, que é mais traz esse, esse quentinho, que a gente está precisando nesse momento específico. E quando a gente fala de primavera, a gente já começa a pensar, porque já tem muitas coisas de moda já, muitos sites, muitas revistas, já publicando algumas coisas referentes à primavera. Inclusive, nós temos a nossa modelo hoje, que é a Josi, que vai mostrar mais ou menos algumas tendências que você preparou para a gente, que eu queria que você explicasse. Dá para chamar ela? Por favor. Então, Josi, venha, entre, linda Josi aqui. A gente falou em cor terrosa, também vai estar, então, na primavera. Exato. A primavera e outono, também, ela traz muito esse, esse coisa mais terroso. Essa é uma planta cor, que ela está super em alta, ela também já faz de umas duas temporadas. Ela é muito legal, eu acho, para essa transição de temporada, porque a gente ainda está de estação, né? Que ainda está meio quente, meio frio, depende, então, ela traz um certo conforto. Essa planta cor terrosa, né? Que eu acho super bonita. Linda. Com uma camiseta branca, com detalhezinho de amarração, assim. O colar, ele puxa a mesma cor da calça. Gente, para a gente ter essa... Combinou, esse sol ficou bonito, né? É. Dá uma voltinha para a gente, Josi, vamos ver. E o sapato, né? E o sapato, olha só. A planta cor, ela é meio complicada, às vezes, porque ela pode encortar as pessoas. Aham. Então, se isso é um problema para você, o sapato nude vai sempre alongar, porque o primeiro que ele é, tem um salto, e é a continuação da pele, assim, né? Então, essa é uma dica, sempre que você se achar baixinha em algum look, escolha um sapato nude, que ele sempre vai te alongar. Vai alongar. Muito lindo esse look. A gente vê também, tem um anel, tem um detalhe no anel, bem bacana. É tudo conversa entre si, assim. Tudo, e fica tudo harmonioso, né? Maquiagem, o cabelo, tudo conversa, o tom da unha, isso é uma coisa que a gente fala que é um conjunto, né? Exato. Então, esse conjunto, você acha que as mulheres sempre tem que ter cuidado na hora de escolher, na hora de se produzir, de estar tudo combinando? Não, a gente já teve muito mais esse combinandinho geral, né? Hoje em dia, tá muito mais livre, de tipo, falar assim, ai, é legal, você pode usar o prata com dourado, pode misturar o preto com branco, com nude, com marrom, com azul, mas, depende muito do estilo da pessoa. Se a pessoa for de um estilo mais clássica, ela vai, provavelmente, vai pender para isso. Vai pender para estar tudo combinandinho, quadradinho, certinho, dentro da mesma palheta de cor. Aqui, a gente preferiu fazer essa coisa mais combinandinho, mas, eu gosto muito de mudar também, de fazer essas diferenças. bacana. Agradeço, então, a Josi, ela vai pegar mais um look, vai trazer aqui para a gente, vai apresentar mais um look para vocês, como referência de primavera. Quando a gente fala de acessório, a primavera é muito mais fácil para você conjugar, né? Com certeza. Inverno já é complicado. O que a gente pode, a gente ainda estando no inverno, combinar nessa estação com roupa, com lã, e ao mesmo tempo, tentar buscar um pouco dessa delicadeza, né? Dos acessórios. Olha, os acessórios, a maior dificuldade de usar eles no inverno, é porque a gente tem muita roupa, né? É complicado. Um colar, às vezes, fica meio apagado lá atrás. Mas, por exemplo, a tua choker, se você está, ela é ótima para o inverno, porque, né? Primeiro que está no pescoço, já sai um pouco daquela, cheia, coisas, volumosas todas, e, principalmente no inverno, os anéis são a salvação. Anel. Anel. Aposta é anel. Aposta é anel. Porque, né? Você está toda coberta, mas as suas mãos vão estar livres. Então, a junção de dois ou três anéis, colocar mais, eu adoro anel, então, os anéis são parte da minha vida, 24 horas por dia, mas é muito legal. Para o inverno, é a parte mais legal. E também, é brinco, né? Quem gosta de brinco, realçar mais o rosto, o brinco também auxilia bastante. Tá. Uma coisa que eu queria, assim, te perguntar, que eu acho que muita gente tem dúvida, em relação ao brinco, o curto. Certo. Nunca sai de moda. Uhum. Mas, assim, se eu estou com cachecol, se eu estou com uma blusa gola alta, eu vou colocar um brinco longo, fica esquisito? Fica estranho? Fica. Depende. Depende? Depende do formato do seu rosto. Ai, que bom, a minha palavra depende. Assim, depende do seu estilo pessoal. Se você for uma pessoa já toda espalhafetosa, não vai ficar pesado aquele negócio, né? Você está com uma gola alta, com um brinco comprido. Se você for uma pessoa mais simples, mais básica, realmente, um brinco curtinho, um brilhantinho básico, que vai estar sempre certo, vai ficar ótimo. Mas, realmente, assim, eu adoro colocar, quando eu coloco brinco, é para causar. Então, pode ser com uma blusa gola alta, e um brincão, né? Às vezes, pode prender o cabelo, e fica uma coisa diferente, você chama mais atenção para o brinco. A gola alta, para mim, eu acho ela linda, porque ela fica quase uma coisa, um pano branco, assim. Então, eu gosto de colocar colares em cima da gola alta, o brinco em cima também, né? Porque ele, ele é tão básico, porque às vezes o decote, ele meio que dificulta a gente usar alguns colares. Verdade. Dependendo do que é, fica legal, né? Essa coisa, esse pano branco. Bacana, dependendo do que você usar com a gola alta, fica muito bacana. Referente ao que virou sucesso de moda, vamos focar aí no inverno ainda, o que você acha que ficou sucesso em relação à peça de roupa? Você acha que, bolha, a gente sabe que não sai de moda, né? Mas chegando ele, veludo molhado, ficou? Ficou. O que mais você dá de dica, assim, que você acha que virou sucesso nesse inverno? Olha só. O veludo molhado, assim, ele já tá quase saindo, porque as pessoas vão banalizando muito, mas o veludo molhado, eu acho que ele tem toda a sua riqueza. Eu acho lindo. Eu acho maravilhoso. Eu tô com uma saia de veludo, ele não é tão molhado, mas ele é um veludo. E o mais importante, eu acho que é legal, como a gente vê tendências e como a gente adaptar elas pra gente, é ver se ela realmente combina com você. Então, assim, né? Além dela ser tendência, o veludo tá super em alta, é você ver se ele encaixa dentro do seu perfil pessoal, assim, se isso tem a ver com você. A parca que veio no inverno também, que ele ainda dá pra usar aquela não é tão pesada, eu acho maravilhoso, que é aquele casacão maiorzão, assim, que eu acho que deixa qualquer look mais moderno, diferente. Clássico, né? É muito legal, assim, com verde militar, eu acho que é, eu sou apaixonada pela parca, é uma coisa que... É bonita, né? É bem bonita. A gente já tá aqui com a modelo de novo. Eu quero que a Josi entre. Entra, Josi. Venha. Ai, adorei esse look. Adorei essa saia. Eu já sou fã de saia. Olha aí, ó. Que linda. Muito, assim, colorida, alegre ao mesmo tempo. É clássica, né? Clássica. Você vê, assim, isso aqui já é bem mais primavera, né? Sem tanta cor de alegria da primavera que a gente tem. Você tem uma saia um pouco mais terrosa, esses tons meio crus, nude, assim. Mas ficou lindo. Conjugou muito bem. É. Isso também da cor da pele influencia, né? Com certeza. Tem a pele, né? Quando a gente trabalha de peles, a gente tem a pele quente, a pele fria. A dela é uma pele quente ou fria? A dela. Eu nunca fiz o teste dela, mas eu acredito que seja uma pele fria. É porque, assim, os tons combinaram muito pra ela. Até agora, tudo que ela colocou aqui ficou perfeito. Combinou com ela, ressaltou a beleza dela. Isso na hora de escolher uma roupa também é fundamental, né? Exato. É assim, ó. Ela parece ter uma pele fria, mas talvez seja quente. Porque todas as roupas que a gente escolheu foram mais quentes. Você vai ver. A próxima também é mais quente e vai ficar boa. Então, pode ser que seja quente. Júlia, você se bronzeia com facilidade? Sim. Sim. É. Então você é quente. Então é quente. Então dá uma volta pra gente. Dá pra ver. Vamos ver. Olha só atrás o acabamento da saia. Essa saia que tem esse babado embaixo, vai ser tendência de primavera? Olha, essa saia, ela sempre vem, né? Verão, assim, porque é muito mais fresquinha, é uma coisa mais leve. Eu acho ela linda, só que você tem que ver se vai ficar bom no seu quadril. Depende de cada pessoa. Pra não ficar muito largo. Exato. Porque às vezes, se você tem um quadril muito grande, ele vai marcar demais. Uma coisa que talvez você não queira. Então, a Josi ficou lindo nas pernas dela, né? Ficou maravilhosa. Ficou lindo muito. Então, realmente, assim, ela é curtinha, mas é um curtinho legal. Ela não fica tão justa no final da saia, o que não deixa tão vulgar, às vezes, né? Ela dá esse arzinho mais solto, assim, traz um pouco de romantismo. Toda vez que a gente tem mais babadinho, ele traz esse ar mais romântico. Então é legal pra você equilibrar. Sim. E as mangas, né? A gente vê essa blusa nesse tom mais cru, a gente vê um colar também num tom acinzentado, que a gente sabe que cinza geralmente, ah, mas não é primavera, mas combinou, deu um... E olha só que interessante, o cinza, o ideal é quando ele tá relacionado ao prata, mas aí ele tá relacionado ao dourado. Exato. Lembra que a gente acabou de falar disso? É, e busca um pouco desse calor, faz aí a junção com a roupa que ela tá usando. Exato. É, a gente vê, assim, que tá super legal. E, assim, essa blusa manga, ombro a ombro, tá super em alta. Estava super em alta no verão. Vai vir com tudo na primavera? Vai vir com tudo. Vai ficar, e é super bonito, porque ele afina as pessoas. Se você tem um ombro muito largo, ela não é indicada, porque ela vai marcar realmente esse ombro. Mas, assim, como a gente mostra essa parte do ossinho aqui, ela afina muito o rosto da mulher. Então, é uma coisa que todo mundo gosta bastante. e é super bonito, moderno, bem legal. Adorei. Obrigada, Josi. Ela vai pegar mais um look e trazer pra gente aqui, pra você de casa acompanhar e ver as dicas de primavera. O que pode ficar bonito, né? Como que você pode combinar, né? Fazer a sua conjugação de cores. Lembrando que se você tem alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, aqui pra Rafa, é só você entrar no Facebook da TV Transamérica nesse momento. Entra lá e escreve. Escreve a sua intenção, o que você quer deixar de dica, e principalmente as suas dúvidas em relação à moda. Falando em cores, a minha dúvida agora. O que é que é? Cor de primavera, o que vai vir com tudo? Olha, o verde militar, como a gente já falou, que é a cor do ano, né? A Pantone todo ano lança o Greenwich, que ele não é tão fechado como o militar, então para a primavera a gente vai ver esse verde um pouco mais aberto. Ano passado o verde também já tava com tudo. Também já tava com tudo. E ano passado tinha o rosa bebê e o azul bebê. Essas cores vão vir, e vão vir pra ficar, assim. O rosa foi muito bem aceito, e ele é muito legal, assim, porque traz essa sutileza, essa feminilidade, é tudo mais amorzinho. Conjuga com tudo também, né? Conjuga com tudo. Ele vem quase em junção com o branco, assim, né? Porque ele é tão clarinho, que ele é quase um branco sujinho. Então, o rosa, a gente vai ver muito o rosa, o azul e o verde. São cores que vão se dar super bem. O verde é esse verde mais forte, ou o verde candy também? Uma coisa mais light? Eu acredito que os dois. Porque a gente vai ver o verde militar ainda, do resquício e do inverno, mas vai ver esse verde mais forte, mais verde folha, assim, Porque vem pra realmente trazer o calor da primavera, esse brilho todo, que a primavera e o verão vão pedir pra gente. Rafa, eu acredito que muita gente, quando compra uma roupa, ai, achou linda, chega em casa, usa, hum, não ficou tão bom, mas ai, na hora que eu aproveite, tava tão bonita, por que que agora não tá? Às vezes as pessoas compram por impulso. Aí eu te pergunto, quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer uma compra? Porque gastar dinheiro por gastar dinheiro, não dá, né? Ainda mais nos dias de hoje. Sim. Então, cuidados pra comprar, principalmente uma roupa, uma blusa coringa, por exemplo, você falou essa de ombro a ombro, que é bacana, porque afina o rosto. Então, eu queria algumas dicas que você deixasse, agora, pra primavera. O que que você indica ai, pras nossas telespectadoras? Olha só, é muito importante a gente se conhecer. Esse é o primeiro passo pra você diminuir esses erros de compra. Então, vai no espelho. Uma pergunta que eu sempre faço é, que imagem você está transmitindo? Que imagem você quer transmitir? Isso é muito importante pra você se entender. Hoje, o que que eu tô passando com essa blusa, com brilho? O que que isso quer dizer? Eu parei pra pensar nisso? Então, assim, eu quero ser mais sexy, eu não quero? Como fazer tudo isso? Então, essa é uma dica que, assim, vai de você. Você precisa se conhecer, se amar, se entender, ver o que que tem de único em você e como realçar isso. E a partir disso, a gente vê assim, você entender as suas cores, o que fica bom em você. Você observar realmente o seu guarda-roupa e ver assim, o que eu tô precisando? O que eu tô precisando? Ah, eu tô precisando de mais blusinha? Putz, mas eu já tenho 60 blusas. Então, a gente precisa entender o que a gente tá precisando pra ver de uma maneira bem clara, clara e fácil, de, tipo, pra diminuir esses erros. Porque, às vezes, a gente compra sempre a mesma blusinha e você vê, só tem blusinha, mas você não tem nenhuma parte de baixo que convenha. Verdade. Então, é isso. Vem, então, de novo aqui. Agora ela vem de verde. E o rosa que você falou? Olha só. Ficou uma coisa confortável, casual e bonita. Adorei. Esse é um look, você vê, esse verde mais sujinho, verde mais terra, né? Que ele dá muito bem pro inverno e pro verão. Ele fica lindo. Essa calça, tem o rosa, tem o azul e tem o verde. A calça é um modelo super descolado. A gente vai ver bastante dessas calças meio trench, assim, meio calça de ginástica, só que não, né? Então, os looks com tênis, a gente tá sendo muito bem aceito hoje em dia. Então, é uma coisa bem legal, é moderno, é descontraído, assim. Então, esse é um look que você pode ir pro shopping, você pode ir pro parque, pode brincar com as crianças. Vai combinar com tudo. Vai combinar com tudo. Dá uma volta pra gente, Josi, vamos ver? Olha que lindos detalhes do bolso atrás. A blusa em si também é muito bonita. Ah, eu adorei. Super show de bola. Super confortável e elegante, assim, você não precisa estar, né? A gente às vezes pensa que o conforto precisa estar desarrumada. Não, né? Mas não, aí você vê que tá toda bonitinha, arrumadinha, combinando. Adorei. Obrigada, Josi, gostei muito. Eu vou deixar seus telefones de contato. Vamos colocar aqui, gente, os telefones da Rafa pra pessoa que gostou. Quer fazer uma consultoria de imagem com ela? Quer mudar seu guarda-roupa agora pra primavera? Quer deixar tudo novo, tudo bonito? Ou reaproveitar aquela peça que faz tempo que você não usa, mas você quer conjugar com algum outro look? Entra em contato aqui com a Rafaela Reis. Tá ali o telefone. Tem o Facebook também, né, Rafa? Ah, Facebook, Instagram. Eu agradeço você, como sempre. É muito bom ter ela aqui, viu? Adorei as dicas. Que bom. E você, não sai daí que a gente já volta. A gente vai falar de YouTube. Você quer ser um YouTuber? Quer saber como é que você faz? Como é que funciona vídeo, edição, essas coisas todas? Daqui a pouquinho a gente conta pra você. Não sai daí. Tchau, tchau.